Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, todos irão se reunir na casa de Antônio, para uma festa de comemoração ao casamento de Ademir e Flor. Mas o que ninguém imagina, é que a festa irá se tornar um verdadeiro velório, por causa do que Petra irá fazer. Jurecê vai até a casa do Caio, e pede ajuda dele para tirar Iandara da festa. Jurecê invade a mansão, e diz... Iandara, vamos! Esse lugar não é seguro. Algo ruim vai acontecer aqui em poucos minutos. Todos começam a rir. E quando o pajé vai embora, Petra reconhece o homem que fez mal a ela no passado, e começa a chorar desesperada. Luigi tenta acalmar a esposa, mas não adianta. Ela grita... Ele tá aqui! O homem que me fez mal tá aqui! Fora de si, a moça entra no quarto de Antônio, pega uma arma escondida, e decide fazer justiça no meio da festa. Petra começará a caminhar entre os convidados. De repente, ela vai levantar a mão, e vai gritar... Agora você vai pagar pelo que fez comigo, quando eu era criança! Petra dispara, mas acaba acertando o alvo errado. Clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela, e escreva sua cidade nos comentários. Tudo poderá acontecer, numa festa que Antônio der em sua casa, para a comemoração do casamento de Flor e Ademir. Diversas pessoas da cidade se reúnem para o momento, inclusive Aline, Jonatas e Ágatha. Durante a celebração, Irene vê Petra conversando com Hélio, e se irrita com a cena. Luigi se aproxima nervoso de Irene, e comenta... Esses dois não podem conversar depois do flagrante, que eu odeio neles! Irene continua os encarando, e responde... Eu concordo com você, Luigi. Só que de alguma forma, esse tal de Hélio, tem o poder de acalmar a Petra. Eu não quero que o seu casamento com a Petra acabe, da mesma forma que o anterior acabou. Luigi fica assustado com o jeito dela, e comenta... Falando assim, até parece que a Petra deu um fim no ex-marido? Irene fica sem entender nada, e dá um gole na taça. Luigi fica mais em choque ainda, arregala os olhos, e questiona... Foi isso que aconteceu? Petra deu um fim no ex-marido dela? Irene tenta disfarçar, e desconversa na mesma hora. Agatha passa por perto, encara Petra e Hélio, e comenta... Tá muito estranho esses dois juntos, muito! Em outro canto, Franco chega junto com seu pai, chama Inhandara e o apresenta... Meu amor, esse daqui é o meu pai, ele é de Nova Primavera também, mas passou alguns anos longe da cidade... Ele voltou pra te conhecer... E Inhandara se apresenta para o pai de Franco, e começa a puxar conversa com ele... Todos curtem a festa de noivado... Flor conversa com Ademir, e fala que não irá mudar seu jeito após o casamento... Em outro canto, Caio comemora com Aline, e leva a moça até a parte de fora da fazenda... Os dois aproveitam o momento juntos, e Aline comenta... Nunca pensei que viria em uma festa na casa do seu pai... Parece que as coisas realmente estão mudando por aqui... Caio olha para o lado, e toma um susto enorme ao ver Jurecer se aproximando... Confuso, Caio pergunta... Pajé, o que você está fazendo aqui? Aline também é estranha, e pergunta... O que o senhor está fazendo aqui, Jurecer? O Pajé responde... Jurecer precisa da ajuda de Caio, para tirar Inhandara da festa... Uma coisa muito ruim está para acontecer... Nós temos poucos minutos, antes que tudo comece... Preciso tirar Inhandara logo... Caio e Aline se encaram... Irrecioso... O rapaz pergunta... Como assim uma coisa de muito ruim está para acontecer? O que vai acontecer? Ele responde... Jurecer viu o mal se aproximando... E precisa tirar Inhandara... Aline fala... É melhor a gente avisar todo mundo então... Vamos levar o Jurecer para dentro... Caio e Aline entram com o Jurecer no meio da festa... E todos começam a encarar o Pajé... Inhandara se assusta com a presença do homem... E envergonhada pergunta... Vô? O que o senhor está fazendo aqui? Todos continuam em choque... Ao darem de cara com ele... Antônio começa a tremer de raiva... E Irene questiona... Mas o que está acontecendo dentro da minha casa? Todos ficam em silêncio... E Jurecer fala... Jurecer teve uma revelação... Me foi mostrado que o mal está se aproximando daqui contudo... Todos devem voltar para suas casas... Se querem continuar seguros... Um murmúrio enorme começa entre os convidados... Jurecer fala... Em poucos minutos... O mal invadirá esse lugar com todas as forças... Jurecer foi enviado para entregar a profecia... Tadeu sente um aperto forte... E cochicha... De repente me veio uma preocupação... Acho melhor a gente ir embora daqui... Gladys fala... Era só o que me faltava... Deixar uma festa de lado... Só porque um índio está mandando... Irritada... Irene pede... Alguém tire esse homem de dentro da minha casa, por favor... Petra olha para ele... E diz... Eu quero saber... Que coisa ruim é essa que está para acontecer? Antônio manda... Não dê ouvidos a esse homem... Ele é pirado... Alguém tira ele daqui... Ágata percebe uma barreira entre ela e Jurecer... E começa a passar mal... O pai de Franco também se assusta... E pergunta quem é o homem... Envergonhada... Iandara fala... Ele é o meu avô... Pajé da minha tribo... Vamos avô... Eu vou com o senhor... Franco insiste para Iandara ficar... Mas a moça obedece ao pajé... E vai embora junto com ele... Todos continuam assustados com a cena... E Hélio cochicha com Petra... Será que não é melhor a gente sair daqui? Essa previsão me deixou um pouco assustado... Mexeu comigo... Petra começa a chorar de um jeito diferente... Com medo... Hélio estranha o jeito dela... E pergunta... O que foi? Você está chorando? É por causa da previsão? Você estava feliz agora há pouco? Ninguém em volta repara no choro da moça... Assustada e com lágrimas nos olhos... Petra diz... O homem... Aquele homem que fez aquilo comigo... Quando eu era criança... Hélio pergunta... O que tem ele? Petra responde... Ele está aqui... Ele está aqui dentro de casa... Luíde vê Petra chorando... Se aproxima na mesma hora... E pergunta... O que fizeres com minha amada? Por que Petra está chorando? O que fez com ela? Hélio responde... Eu não fiz nada... Eu estou aqui tentando ajudar a Petra... Ainda com lágrimas nos olhos... Petra diz... O Hélio não fez nada comigo... O homem que me fez mal... Dentro do quarto... Quando eu era criança... Ele está aqui... Luíde entra em choque... Junto com Hélio... E pergunta... Mas de onde está o homem? Cadê ele? Petra continua chorando... E não consegue revelar quem é... A moça pede para ir ao quarto... E Luíde a leva com a ajuda de Hélio... Assim que chegam... Petra deita na cama... E fala... Eu preciso ficar sozinha... Por favor... Me deixem sozinha... Luíde e Hélio fazem o que a moça pediu... E saem do quarto... Assim que fica sozinha... Petra começa a chorar mais ainda... E não disfarça o ódio em seus olhos... Furiosa... A mocinha aproveita que não tem ninguém por perto... Sai de seu quarto com cuidado para não ser vista... E corre até o quarto de seu pai... Quando entra no quarto de Antônio... Petra tranca a porta... E começa a mexer nas coisas de seu pai... Até que encontra a arma dele... Fora de si... A mocinha treme de ódio... Enquanto encara o objeto... E fala... Eu vou me livrar dele... E vai ser aqui na festa... Vou me livrar do homem que me fez mal... Eu não quero mais sentir medo... Ele vai pagar por tudo o que fez comigo... Determinada se vingar... Petra confere que a arma está carregada... E sai do quarto... Enquanto isso... Caio passeia com Aline pela fazenda... E a leva até o quarto que era dele... O rapaz apresenta o local para a moça... Se deita na cama com ela... E diz... Quantas noites eu dormi nessa cama pensando no ser Aline... Realizada... Aline se deita ao lado de Caio... E puxa a conversa com ele... Até que de repente... Caio pega no sono... Assim que cochila... O rapaz tem um pesadelo... E acorda assustado... Confusa e preocupada... Confusa e preocupada... Aline pergunta... O que aconteceu Caio? Você estava falando comigo agora mesmo? Ainda em choque... Caio diz... Eu pisquei meu olho... Cochilei e tive um pesadelo... Uma coisa muito ruim... Eu escutei o disparo de uma arma... Alguém morreu... Mas eu não consegui ver quem foi... Aline continua estranhando... E comenta... Que coisa mais esquisita Caio... Você sonhar com isso... Ainda mais desse jeito? Aline tenta acalmar Caio... E enquanto isso... Petra volta para o local da festa... Ainda com uma arma nas mãos... A moça chora enquanto anda... E ninguém percebe que ela está com o objeto... Petra olha para Hélio... E o vê conversando com outra pessoa... E continua chorando... Depois vira a cabeça... Olha para Ademir... E chora mais ainda... A moça também olha para Luide... E chora... Petra se vira de costas... Olha para Antônio... E derrama mais lágrimas ainda... A moça caminha mais um pouco... Olha para Tadeu... E logo depois... Olha para Franco... De repente... Petra grita... Foi ele... Foi ele quem fez isso comigo... Foi ele... Todos olham para Petra assustados... E ficam mais apavorados ainda... Ao perceberem que ela está com uma arma... Em pânico... Irene se aproxima... Enquanto grita... O que é isso minha filha? Solta esse negócio... Pelo amor de Deus Petra! Caio e Aline entram no local... Tadeu quase desmaia... E fala... A premonição do pajé... Está se cumprindo... Hélio arregala os olhos... E tenta se aproximar... Enquanto Luide fica em pânico... Hélio se aproxima mais ainda... E Luide pergunta... Ele quem, Petra? Do que estás falando, hã? O homem que te fez mal está aqui... Mas quem ele é? Petra aponta a arma para o pai de Franco... E diz... Foi ele... Foi ele quem fez aquilo comigo na infância! Nesse momento... Uma confusão enorme começa... O pai de Franco não consegue se mexer... Diante da confusão... Desesperado... Franco começa a chorar... E fala... Não! Não! Hélio se desespera com a atitude de Petra... E tenta ajudar a moça de algum jeito... Ao lado de Aline... Caio entra em choque... E cochicha... Eu não posso acreditar em uma coisa dessas! Aline também fica apavorada... Antônio encara o pai de Franco... E fala... Eu tô me lembrando de você, seu infeliz! Seu sem-vergonha! Antes que Hélio pudesse fazer alguma coisa... Petra levanta a arma... E se prepara para atirar no pai de Franco... E acabar com ele... Franco se desespera mais ainda... Ao perceber que irá perder seu pai... E fecha os olhos... Petra fecha os olhos... Pega toda a coragem que tem... E aperta o gatilho... Mas a bala desvia... E não acerta o pai de Franco... De repente... Hélio cai no chão... Petra percebe que acertou o rapaz... E começa a gritar... Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! O que foi que eu fiz? O Hélio... O Hélio! Socorro! Alguém chama uma ambulância... Pelo amor de Deus! Hélio! Fala comigo, Hélio! Fala comigo! Luíde se aproxima de Petra... Para acalmar a moça... E todos continuam sem chão... Diante da cena... O pai de Franco... Aproveita a distração de todos... A sua volta... E tenta sair correndo... O mais rápido que pode... Para fugir... Mais furioso ainda... Antônio corre atrás dele... Junto com Caio... Ramiro aparece... Para ajudar o patrão... E consegue impedir... A fuga do pai de Franco... Com todo o ódio que sente... Antônio acerta o homem... Enquanto grita... Isso daqui é pelo que você fez... Com a minha filha no passado... Quando ela era criança... Também com ódio... Caio o acerta diversas vezes... Desesperada... Petra continua chorando em cima de Hélio... Enquanto todos à sua volta... Tentam acalmar a moça... Não demora muito até que o socorro chega... E confirma o falecimento de Hélio... Petra continua chorando... E fala... É tudo culpa minha... É tudo culpa minha... Eu só queria acabar com aquele homem... Antônio volta para casa... E avisa... Fica tranquila minha filha... Nós já pegamos o pai do Franco... E ele vai para a cadeia... Franco sai correndo incrédulo... Para ir atrás de seu pai... Irene fica confusa... E pergunta... Quem é esse homem? Eu não me lembro dele... Antônio explica... É um sujeito que via em casa fazer negócios comigo... Por isso demorava indo ao banheiro... Na verdade ele invadia o quarto da Petra... Para fazer coisas com a menina... Mas agora... Ele vai passar o resto da vida trancado... Petra fez mal em disparar... O Hélio precisa sobreviver... Coloque sua resposta nos comentários... Tá aparecendo pra você... Mais um vídeo surpreendente da novela... Clique nele para assistir... Inscreva-se no canal... Para receber todos os vídeos... Publicados depois da novela...